Na hora que você pegar o ônibus aí, você me manda mensagem, me fala, viu? Que eu já vou pra lá te aguardar, tá bom? De frente ao antigo aeroporto, esses ônibus todos que eu mandei pra você, para lá, tá? É ponto, viu? Na reta das paneleiras, antiga avenida Fernando Ferrari, tá bom? E de frente ao antigo aeroporto. De frente ao antigo aeroporto, a loja de carro Honda Civic e... Locadora King Retakar. Tudo pertinho. Pela foto aí, a imagem do local, todos os motoristas sabem. Tem uns analfabetos que falam que não sabem, né? Eles fazem aquilo porque é distraído, né? Mas a frente do antigo aeroporto, pela foto aí, eles vão saber sim, tá bom? Então nós vamos. Deu 10. Não, tem novo. Tem. Tá na Pindaíba, mas tem um joguinho de nada, mas tem. Isso aí, tu pode ficar tranquilo, um joguinho de nada. Um joguinho de nada, mas tem. Um joguinho de nada, mas tem. Ah, é reta dos aeroportos? Um joguinho de nada, mas tem. Deixa eu ver, deixa eu ir lá, pô. Isso aí não faz só o jogo, né? Pode não. Um cara do meu nível, um cara do meu nível, um cara do meu nível. Vai esquentar a cabeça com uma pedrinha, não é? Não vai esquentar a cabeça com uma pedrinha, meu Deus? Não tem nem como, né? Um cara do meu nível. Uma pedrinha de nada. Um cara do meu nível. Vai esquentar. 10! 10! 10! Não passou. Ah, não passou não, vai passar agora. 10. 10. 10 a? Zero. Zero. Tu, camanha, show! Vou buscar o litro e eu vou tomar. Você quer mais outro? Vamos jogar. Você quer mais outro de buscar? Não. Vou buscar porque eu ganhei. Pera aí, meu filho. Vai lá buscar o litro que eu vou bater uma foto. Vai te dar um jeito agora, velho. É que só não tem dinheiro, vai. Começando outra queda, ele apanhou de 10 a 0. Na primeira disputa de 10 por 5, onde eu dou 5 pontos de vantagem a ele. Viu? Ganhou, entrou de cerveja. Escola, né? E agora, de novo. Tu, camanha, show! Sem, sem dar balão. Não interessa. Se vai ter balão ou não, tem camanha, show não vai ganhar. Não interessa mesmo. E o olho, viu? Tá bom, mas é pra mim? Tô tendo jogado demais, não. Você já pegou o ônibus? Não, não pode pegar. Não, não pode pegar. Silêncio, Silvio. Não atrapalha aqui. Ele tá pensando em me arrumar aí pra perguntar. Sou eu. Pera aí, troquei. Tá perdido aí. Cadê o meu nível? Eu perdi. Cadê o meu nível? Pela merda, eu não. Olha o meu. Olha o direito. Não perdeu nos balões. Sei não. Tá parecendo uma bunda de aranha aqui, ué? Essa bunda de aranha não veio. Olha isso. Não é zé. Não tem isso. Não é zé. Não é zé. Isso que não é zeste. Isso que eu exerco, que eu exerco. Não pode trocar. Não pode trocar. Deixa eu ver um maca, calma. Não vai trocar. Sim. Não vai trocar. Não vai trocar. É que vai ver. Vamos lá. Menino doido. Menino muito doido. Isso aí. É mais golpe de mestre. É golpe de mestre. É golpe de mestre, né? Tuca Macho. 1 a 0 essa. Tá gravando? Eu tinha um lance bom ali, mas... Traguei. Eu tinha um lance bom ali, mas... Traguei. E o lance era bom, mas eu não estraguei. Eu não estraguei. Vai deixar você quietinho aí. Seu pézinho. Cucazinho. Cucazinho. Peguinho. Um, 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 um. Um, 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 um Por isso nós vai, porque nós é igreja, mas nós é joia. Cuidado. Tá de um zero pra mim. Não esquece. Não esquece que tá de um zero. Não esqueça. Não esqueça. Se ele não te ama. Não esqueça. Se ele não te quer. Lá, lá, rí, 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 lá. Beleza, beleza, beleza. Com o vídeo. Então você vê aí o que você vai fazer da sua vida aí. Eu não sei de nada, não. Eu não sei de nada, não. Eu não sei de nada, não. Aqui. Aqui. Você está trabalhando. Você está trabalhando. E agora aqui. Bom dia. Mais uma cara para o Play? Sim. Vai dar, vai dar, vai dar. Engraça meu, o que não quer fazer? Não está aqui para tomar cerveja quente. A minha manita. A minha manita. Eu não vou pegar esse lugar. Fazer com o meu. Aí pode ter um banho mais antes. Beleza, viu? 516 e o André Carloni também passa aqui, viu? Para aqui de frente. Está marcando tudo aí. Alô? Quem gostaria de falar? Qual o banho? Caixa. Sobre qual assunto? Benefício seguro? Ó o golpe, ó o golpe. O moço, eu não sei nada disso não, tá? Eu estou tratando esse troço bem enquanto vocês estão colhendo. Ok, obrigado. Tchau. Fica tratando esse fogo bem enquanto vocês estão colhendo sua voz aí sobre o computador, para dizer que você aceitou lá. Não, você não pode. Você não pode dar. Você só não pode, deixa eu ver se você ganha aqui. Você só não pode dar, não, dados, documentos. É, vai nessa. Não pediu alguma coisa? Pode ver que eu passar? Não sei. Ah, estou. Não sei não. Não sei não. Passou mesmo? Ah, porra. Deixa eu atalhar agora. De dois. Dois a zero, hein? Se a mulher dizer que está chegando lá, eu vou dispensar de falar isso aqui. Sim, olha. Vamos lá. Agora vai tirar pra a xerra. Bora pela rua. Eu estou em casa aqui, viu? Eu tô em casa aqui, viu? vai ela é feia de cara calça comprida, short feia de cara não, ela é simpática ela é feia de cara, mas você fica doido entendeu? já viu mulher feia assim? o rosto, a pele dela bonitinha, morenaça cara cintura eita, é um lixo o rosto é pura cara estou usando essa mulher mesmo eu fico doido cara, que mulher que seja eu estou suando com a mulher, estou vestindo tudo quanto é tipo de papo só um papo entendeu? olha lá, a mulher rompera não não pode não, é um goco vai podrear para a chica da mulher acabou que não vai voltar naquela essa é a outra que eu não fiz, estou caindo em goco isso caindo olha e eu hein? se preferir perder a peça do que? capturar a peça olha não não capturar a peça perdi a peça perdi a peça perdi a peça seu babaca perdi a peça perdi a peça um cara do meu nível vai perder um jogo desse? não tem como não tem como não tem como não tem como bom, vamos deixar né essa aqui é doido a zé vamos deixar ir para ver né o que está acontecendo? não deixa ir para ver que merda está acontecendo eu não tenho que ficar ai vou deixar, vou deixar, vou deixar vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar... não pode não de jeito nenhum você não pode falar aí nenhum beleza vai soltar? Não. De novo. De novo agora. Eu não gosto de ir. Hummm. O café é bíblico. A última época é de novo. Ai, eu quero que você come. Quero que você come. Tô comendo de volta agora. Ah, dois filhadão. Mas não é o que você queria, né? Avança. Cama aí. Vou dar tudo por dentro. Essa partida é o bicho. Será que o seu mistério vai deixar comer depois? Caramba. Vai pegar minha perna lá. Não, vamos tá. Beleza. É muito violenta aí. Beleza. Pode ser bem. Cama aí. Olha que lindo índio. Olha que lindo índio. Olha que lindo índio. Olha que lindo índio. Olha que lindo. Tá gravando? Tuca Maia Show. Come duas. Eu já imaginei. Come duas. Certo. Agora, você vai comer aí. Come aí. Quem tem que comer é você, né? Eu vou jogar aqui, ó. Certo. Tá gravando? Tá de quanto? Três. Três a zero. Dá um dois. É dois. Dois a zero. Mas aí... Pega ali aquela gotinha de cerveja. É. Não tem. Aquela... 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 Terminal de... Terminal de... Santa Quarta. Aqui é meia hora. Não dá mais que isso. Rapaz. Achei que deram um pato ali. Isso é muito fraco. Achei que a amela ali deram um pato. Aqui eu saí do golpe, mas no final... É. 3 a 0 3 a 0 Tá bom Você quer vir aí? O que eu posso fazer pra te ajudar? Hummm Valeu Ah eu vou Isso aí Isso aí Vou deixar né Hummm Muito bonito Vou comer as duas E eu comer uma Não pode comer uma só Não pode comer uma Não vai deixar Não pode nem comer uma Eu vou fazer isso aqui pra você Deu pra você Deu pra você Deixa eu ver o que eu posso fazer pra te ajudar Você é um menino até bom Você não é um menino Eu só posso fazer aqui É eu tô vendo Você é um menino muito inteligente 3 a 0 E aí 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 E aí